Queremos comparar estes dois números decimais. Queremos perceber qual deles é que é maior. Existem várias formas de fazer isto, mas o que nós vamos fazer é comparar as correspondentes casas. Por exemplo, olhamos aqui para a casa das unidades e percebemos que aqui temos um zero e aqui também temos um zero, o que não nos permite comparar estes dois números. Mas agora vamos avançando para a direita. Vamos olhar para a casa que está à direita, a casa das décimas. Aqui temos um 7 e aqui temos um zero, o que nos diz imediatamente que este número aqui é maior do que este. Este aqui é maior porque tem um maior valor na casa das décimas. Nós colocamos aqui o sinal de maior do que. Reparem que este sinal coloca-se sempre com esta parte mais aberta virada para o número maior. Então, 0,7 é maior do que 0,09. Bem, e agora alguém poderia dizer Ah, mas aqui temos um maior valor na casa das centésimas neste caso. Mas atenção, embora aqui tenhamos um 9 na casa das centésimas e aqui, bem, aqui no fundo temos um zero na casa das centésimas, aqui temos nove centésimas, enquanto que aqui temos zero centésimas, isto não altera nada. Reparem que uma centésima é uma quantidade muito menor do que uma décima. Aqui temos nove centésimas, aqui temos zero centésimas. Mesmo que aumentássemos uma centésima, aqui ficávamos com dez centésimas, que era uma décima. Reparem que aqui temos sete décimas. Sete décimas é muito maior aqui que estas nove centésimas. Então, a partir do momento em que nós percebemos que aqui há mais décimas do que aqui, imediatamente sabemos que este número é maior do que este. Não interessa o que está do lado direito das décimas. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, vamos comparar 0,29 com 0,31. Este exemplo, de certa forma, é mais simples. Porque, reparem, nós podemos ver este número como sendo vinte e nove centésimas, enquanto que este aqui são trinta e uma centésimas. Aqui há mais centésimas do que aqui. Então, imediatamente concluímos que este número aqui é maior do que este aqui. Reparem que colocamos este sinal aqui, que é um sinal de menor do que. Ou seja, esta parte aqui aberta está virada para o número maior. 0,29 é menor do que 0,31. Mas também podemos pensar como pensámos antes. Ou seja, olhar aqui para a casa das unidades e dizer Ok, aqui os algarismos são iguais. Em ambos temos zero unidades. Portanto, isto não permite dizer nada sobre estes dois números. Depois, olhamos aqui para a casa das décimas. Ou seja, uma casa para a direita. E aqui também para a casa das décimas. Aqui temos um 2 e aqui temos um 3. Então, já está. Este número aqui é maior do que este. E não interessa o que acontece na casa das centésimas. A partir do momento em que aqui na casa das décimas eu tenho aqui um valor menor do que tenho aqui e imediatamente sei que este número é menor do que este. Muito bem. Vamos fazer só mais um. Isto é divertido. Vamos comparar agora 0,6 com 0,06. Então, fazemos algo semelhante ao que fizemos antes. Começamos por olhar aqui para a casa das unidades. Aqui temos zero unidades. Aqui temos zero unidades. Então, isto não nos diz nada sobre estes dois números. Então, vamos olhar aqui para a casa das dezenas. Aqui temos seis dezenas. Enquanto que aqui temos zero dezenas. Então, imediatamente percebemos que 0,6 é maior do que 0,06. Colocamos aqui um sinal de maior do que. A parte aberta fica virada para o número maior. Reparem que já não nos interessa saber o que é que acontece na casa das centésimas. Não interessa quem é que tem mais centésimas do que quem. Porquê? Porque a partir do momento em que sabemos que este tem seis décimas e este aqui tem zero décimas, imediatamente este é maior. Uma centésima é muito menor. É um décimo de uma décima. Então, as décimas acabam por ser determinantes para comparar estes dois números aqui. Na verdade, este número aqui, 0,6, é 10 vezes 0,06. É muito maior. Espero que tenham gostado destes três exemplos. E aí E aí E aí